E agora, voltados para a porta da capela, vamos acolher, vamos receber o nosso pai querido e amado São José, que chega gloriosamente no meio de nós, cantando a ele. A Ti, ó grande santo, nós vimos recorrer, Guarda-nos sob teu manto, ó, vem nos proteger, São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger, o salvador na terra, vieste defender. Nesta implacável guerra, ó, vem nos proteger, São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. A tua solicitude, queremos todos ter, Angélica virtude, ó, quem as proteger. São José, vem nos proteger, São José, vem nos proteger. Por ti a providência, quis a Jesus dar, Orgamos tua clemência, ó, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. A Ti, ó grande santo, nós vimos recorrer, Guarda-nos sob teu manto, ó, vem nos proteger. São José, 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 vem nos proteger. A tua solicitude, queremos todos ter, Angélica virtude, ó, quem as proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. Por ti a providência, quis a Jesus dar, Orgamos tua clemência, ó, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. São José, vem nos proteger. Viva São José, vem nos proteger. Viva São José, viva nosso Pai amado. Viva São José, nosso Pai querido. Viva São José, nossa vida, nosso amor. Enquanto São José é colocado aí no seu lugarzinho para presidir com Nossa Senhora a nossa oração, continuemos cantando e louvando o seu nome. Música Ergamos os louvores ao justo São José, quem volta em resplendores dirija a nossa fé. Que a Ele na fungência da celestial nação se eleve toda ardência de nossa devoção.